Curso de regência, ou ser regente aí agora, né? Porque o pessoal também é outra coisa. Sim. Esses dias eu fiz uma orquestrinha lá no estúdio, né? Aí nós fizemos em maio a primeira apresentação dessa orquestrinha de alunos. E eu que tava marcando ali, regendo, né? E aí o pessoal na internet, quando viu, o pessoal começou a escrever assim... Você também é regente! Você também... Não! E eu tive um aluno meu, né? Que nem é de igreja nenhuma. E no dia que ele é bem iniciante, na época que a gente fez a orquestra, e ele não participou, ele não viu a orquestra ensaiando. Então só no dia da apresentação que ele viu. Sim. E aí ele falou assim... Professor, pro, você é regente também! Como se eu fosse uma pessoa superior, né? E o pessoal tem meio essa ideia, né? Sim. Por que você acha que tem essa ideia aí de que o cara... Ele tá ali, agora ele é... Não, agora ele é... Caramba, agora ele é regente, cara! Ele subiu de nível! É... Eu acho que na consciência das pessoas que estão assistindo o concerto, o maestro tem essa figura, né? Porque os maestros antigos fizeram questão de fazer... Tornar essa figura uma figura importante, né? É... Tem essa postura, né? Tem essa postura, é! E aí as pessoas, elas querem fazer... É... Todo mundo sonha em estar ali na frente. Então, o músculo de orquestra também tem essa... E tem um só, né? E é só um, é! Tem um, né? Só que a gente... Ele levanta a mão e todo mundo põe o instrumento. É... Então, demonstra... E a gente tem aquela coisa de... O que é preciso ser regente? Não, o regente é o cara que sabe tudo. É... Pensa que o cara toca todos os... É... E na verdade não é, né? Mas, falando do curso... Eu estabeleci... Eu criei esse curso pensando no seguinte... É presencial, senhor. Um amigo meu, é... Vários... Eu tive vários cursos, né? Participei... Participo de vários cursos há muito tempo já. Desde os anos 90 que eu venho fazendo cursos de regência. Onde tem oportunidade, eu faço. Já fiz com vários maestros conhecidos aí. E... Não sou maestro de orquestra, mas eu... Na verdade, quando eu quis aprender regência, Foi no sentido de... 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 Entender... O que o maestro fazia à frente da orquestra. Era pra ter uma ideia de como que eles agiam. Por que de cada coisa, né? Entender melhor. E... Tive a oportunidade de trabalhar com alguns grupos. Por exemplo, a Banda Carlos Gomes e a Orquestra Filarmônica. Popular de Campinas. Foi um dos lugares onde eu estagiei. Pra poder ter conhecimento, saber trabalhar. E aprendi muita coisa estando à frente desses grupos. Porque... Eu como músico... Um simples músico distante. Muitas das informações que estão ao redor ali, não chegam pra mim. Ou eu não presto atenção. Mas quando eu estou à frente do grupo, eu sou obrigado a ter contato com todos esses pessoal. E conhecer um pouquinho sobre cada um. E... É... Tem outra coisa no maestro. Ele é um pouco psicólogo. Ele é um pouco de cada coisa ali. Porque às vezes você tem que entender o problema da pessoa. Por que o cara tá tendo problemas ali pra execução dos instrumentos. Porque às vezes não é o problema só na execução. Tem uma coisa por trás daquilo. Porque o cara estuda. Ele tá ali... Pôndo em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E muitas das vezes ele não consegue pôr tudo ali. Por quê? Alguma coisa tá acontecendo. Então você tem que descobrir o que tá acontecendo com aquela pessoa. O que você pode ajudar ele pra resolver aquele problema. Porque ele estando bem, o grupo vai tá bem. Então você acaba tendo esse contato geral com todo mundo. E outras coisas. Por exemplo, eu não sou violinista. Mas eu tô à frente do orquestra. Eu tenho que saber sobre cordas. Então eu tenho que ter propostas a fazer pra eles. Pra que a coisa saia do jeito que eu quero. Então o meu aprendizado veio como? Eu trabalhava com um grupo de pessoas. Tinha profissionais. Às vezes eu tava junto com um grupo ali que me ajudavam. E sempre que eu queria uma coisa. eu não sabia como pedir. Eu perguntava pra eles. Olha, eu quero esse tipo de som. Como é que eu faço? O que eu tenho que pedir pra ter esse resultado? Então eu fui ganhando experiência. Fui ganhando essa... Aprendendo a conhecer um pouco de que se publicava. Na prática. Então é um arco de um jeito. É uma posição de arco dentro da extensão do arco. O que tipo de som que ia sair ali da região. Às vezes o ato de virar um pouquinho o arco. São tipos diferentes. A posição dentro do... Isso. Pra posição em cima ali do cavalete. Mais perto do cavalete. Mais perto do espelho. Isso. Então fui aprendendo a conhecer essas coisinhas. Até hoje. A gente aprende direto. Como não vivo o instrumento. Eu, por exemplo, acompanho um instrutor meu de cordas. E fico vendo o que ele tá pedindo pros meninos. Desde o começo. O que ele pede pra saber. Eu vou seguindo a evolução deles. E vou fazendo o meu aprendizado. Então, baseado nisso e sabendo que muitas pessoas têm essa deficiência. E com a entrada do MTS na igreja. Possibilitou a criação de vários cursos. Muita gente vem pra aprender MTS. Pra conhecer teoria. E aí junto disso. Vem carregar de orquestra que não tem conhecimento. Às vezes não tinha. Ele queria aprender outra coisa a mais. E aí entrava o curso de regência. Sentir mais a vontade pra fazer. Exatamente. E aí eu comecei a montar. Aí eu montei o curso de regência. E muitos começaram a vir buscar isso. Tem muita gente que é tímida ainda. Tem gente que não quer se expor. Por exemplo, dificilmente você vai ter um regional no curso desse. Porque é difícil um regional aceitar. Assumir, né? Que ele precisa. Assumir pra todo mundo. Mas a gente, graças a Deus, na região aqui, teve bastante regionais que fizeram parte desse curso. E com isso eles incentivaram os locais que são da região deles a estarem fazendo. Porque qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha pelo menos um mínimo de padrão na regência dos ensaios. Seria ótimo. Porque se você sai daqui pra lá, cada lugar que você vai, tem um monco que pede uma coisa de um jeito e expressa-se de uma maneira diferente. Às vezes você não sabe o que ele quer. Você tem que demorar uns 20 minutos, meia hora, pra você saber o que ele está querendo daquilo que ele está pedindo. Então se todo mundo pensar, mais ou menos igual, se tiver mais ou menos um padrão, a gente vai ter mais facilidade pra resolver os problemas dos ensaios. Então os ensaios passam a ter mais resultados melhores com menos tempo. Então eu pensei nisso, entendeu? Então as pessoas até hoje vêm, inclusive quando eu chego no curso, falo, o que você vem fazer aqui? O que você tem que aprender? Reger bonito, é isso? Aqui não é pra brasileiro. Aqui não é pra bonito. Mas esse público é da congregação. Esse curso. É. A maioria. Mas o curso é pra congregação. Ele é aberto. Não, é aberto. Ah, é aberto, mas você tem... O foco é pensando nos encarregados da caixa. Pensando nisso mesmo. É. Legal. E é quanto tempo esse curso seu? São três módulos. O primeiro módulo é um módulo que eu defendi, separei pensando compasso simples, compasso composto, porque é só pra poder deixar ele trabalhar bem firme aqui, o simples, depois o composto, pra poder ter bem definido os diagramas, né? E na frente ele consegue separar bem um do outro. E o terceiro módulo que nós criamos agora é prática. Porque o primeiro é bastante teórico sobre a conexão de regência. Como fazer análise dos hinos, os gestos, pontuar, por exemplo, pivôs, pra ele saber que tipo de gesto que ele vai usar, quais pivôs, tamanho do braço que ele vai usar, pra fazer os gestos que ele precisa. Então... Mas pra isso aí também o cara que tá tocando precisa... Não. Não necessariamente. Pra você entender alguma coisa. Por que que vai fazer? Na verdade, o movimento dele vai ficar leve. Porque às vezes tem que carregar e falar assim, mais andante comigo. Só que o mais andante dele, como ele não sabe fazer uso do gesto... Não é o andante do metrô. É o andante. Só que é o andante que ele quer fazer, que é mais rápido, na verdade, mas ele usa o braço todo. E aí, ou seja, o braço todo... Atrasa. Você não consegue fazer gestos rápidos com o braço todo. Então ele aprende a usar os outros pivôs pra saber a agilidade. O quanto de velocidade que ele quer. Qual o gesto que ele vai usar? Pulso? Cotovelo? Ombro? Então ele vai... Ele tem essa possibilidade de... Não que ele vai usar, mas ele tem o conhecimento de que tem essa possibilidade de uso. E aí também no ensaio ele pode... Sim, tá... Exatamente. Melhor. Definir melhor. E você acha que mudaria alguma coisa se na congregação a gente tivesse um... Curso oficial? Não, não. É, eu acho que seria legal, né? Se tivesse alguma coisa assim, ou que pelo menos tivesse algumas oficinas que desse um norte, que inspirasse as pessoas a querer aprender mais. É, na verdade... E no caso com aquele papo de assim, não, eu tô na minha porção, que é só pra Deus, né? E o pessoal escreve isso pra mim. Não, é só... Eu falo, cara, se é pra Deus, bicho... Tem que ser melhor, pô. Você tinha que buscar entrar na melhor faculdade, no melhor lugar, no melhor... Porque é pra Deus, cara. Pra quem mais você vai fazer? Infelizmente, nós temos essa cultura de que pra Deus não precisa tanto. É só pra Deus e tal, não precisa mais. E quando deveria ser o contrário. É, mas que às vezes as pessoas se apoiam nisso, né? Sim. É uma desculpa pra você não ter que sair do seu lugar, né? Mas hoje nós estamos tendo vários irmãos, vou falar mais dos regionais, interessados em que os músicos deles, os descarregados, tenham um aprendizado maior, melhor. Então tem havido, sim, várias oficinas, você vê pipocando assim, não tem em geral... Não tem uma coisa padrão. É, mas temos uns irmãos aí criando algumas coisas em alguns lugares. Igual aquelas de bordas, né? É. A região do Paraná, por exemplo, Curitiba, Maringá, Umarama, são os irmãos que se interessaram, vêm fazendo trabalho, já vi... Eu sei que, por exemplo, o Amarildo Nascimento, que é professor de trompete, também trabalha com regência. Ele já ajudou muita gente, acho que ali é sul do Paraná, do norte, né? Norte do Paraná. O Moarama, aquela região toda ali, ele já supriu muita gente ali ensinando regência, entendeu? Eu também já estive ali em Maringá, já estive em Curitiba. Então as coisas vêm acontecendo. Em próprio São Paulo mesmo, dentro do estado de São Paulo, tem muitas cidades fazendo esse tipo de trabalho. Eu já estive, por exemplo, em São José do Rio Preto, já estive em Ribeirão Preto, já estive em Marília, Presidente Prudente, aqui em Datuba, já estive em... Menos Campinas, pela igreja, né? Embora na minha região ali, os homens têm, de vez em quando, eles pedem para a gente fazer alguma coisa. Mas na cidade de Campinas, praticamente, essas coisas não acontecem, né? Mas na região fora, Minas, já estive em Minas, já estive em Brasília, já estive em Paraíba, Natal. Onde eu vou a trabalho, eu faço contato com os irmãos dos jornais e eles pedem para fazer. Então, todos os lugares que eu tenho ido, tem acontecido. Goiânia.